A palavra mais importante para a sua empresa, que você tem que buscá-la, é previsibilidade. Previsibilidade. Ou seja, você ter um resultado previsível na sua empresa. Por exemplo, no mês que vem, quanto que você vai vender no mês que vem? E daqui a dois meses? Daqui a três meses? Se você investir R$1.000 em anúncios hoje, daqui a quanto tempo vai entrar quanto? Vai entrar R$10.000, daqui a um mês ou daqui a uma semana? Vai entrar R$5.000, daqui a um mês ou daqui a uma semana? Quando você tem previsibilidade, você investe. Porque você sabe que se você investe R$1.000, você vai conseguir R$10.000, por exemplo, daqui a, em média, 15 dias. E daí você não anda com o freio de mão puxado. Você tem previsibilidade do teu faturamento, da tua receita. E é isso que faz com que as empresas cresçam. Porque elas sabem que se eu investir R$1.000, eu conseguir R$10.000. Se eu investir R$10.000, voltar para mim em vendas R$100.000. Se eu investir R$20.000, voltar em vendas para mim R$200.000. Então, eu vou investir cada vez mais, porque o meu retorno vai ser cada vez maior, até o limite da minha entrega. Até o limite da minha capacidade de entregar o produto ou serviço que o meu cliente comprou. Então, previsibilidade vem, obviamente, de indicadores. Quanto mais você controla os seus indicadores, ou seja, o que é um indicador? É um indicador de resultado. Por exemplo, investimento, quantidade de leads, quer dizer, interessados, quantidade de atendimento, quer dizer, conversas que a tua equipe de vendas fez com esses leads, quantidade de vendas, quantidade de dinheiro, ou seja, faturamento, receita, taxa de conversão de cada vendedor, a margem de contribuição de cada produto, são indicadores. São indicadores, retorno sobre o investimento, custo da venda, tudo isso é indicador. Quando você tem controle sobre os indicadores e você tem o histórico deles, você tem previsibilidade na tua receita. Porque você sabe que sempre que você investe R$1.000 no Google, volta um R$10.000. Quando você, em uma semana, quando você investe R$1.000 no Instagram, volta um R$5.000 em um mês. Então, é melhor você investir no Google. E aí você otimiza o seu resultado e faz com que a sua empresa fique cada vez mais lucrativa. Previsibilidade é a palavra-chave que você tem que buscar sempre na sua empresa. Ok? A gente se vê na próxima aula. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias, ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa. E quer saber mais? Esse curso vai custar apenas R$97. Exatamente, R$97. Para você aprender como aumentar o lucro da sua empresa, dois dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá. E aí